Música Muito bem galera, chegando com o nosso quarto programa, o nosso PFC, o programa de esportes da equipe de esportes da Palestina FM que fala sobre a rodada do campeonato intermunicipal de futebol, no próximo domingo começa a segunda fase e a gente vai trabalhar hoje sobre os confrontos que já foram definidos e também destrinchar o que foi a rodada do final de semana Aqui com a gente, Zildo Nascimento, o homem do coração de leão, plantão esportivo mais informativo do Rádio Baiano Boa noite Zildão Boa noite mais e mais, boa noite Gilmar Fernandes, Sandoval Novaes e telespectadores da TV AB Com certeza o Zildão hoje muito mais experiente, participou ontem do treinamento de jornalismo lá em Itabuna na FTC A experiência foi boa né Zildão? É, a experiência é muito boa, troca de conhecimentos, aprendizados né, que a gente já começa a colocar no nosso currículo poder estar participando de um evento como esse, que aconteceu ontem, com pessoas com uma vasta experiência no rádio e também na televisão Com certeza, aqui com a gente o nosso chefe da equipe de esporte, Sandoval Novaes depois da ausência em dois programas por motivos superiores voltando hoje, ele que participou do programa de número 1 vai abrilhantar o nosso programa, boa noite meu caro, Sandoval Novaes Boa noite Mene, boa noite Zildo Nascimento, boa noite Gilmar Fernandes é sempre uma alegria estar junto com vocês e debatendo um assunto de muito interesse que é o Campeonato Inter Municipal pra mim, o maior campeonato de futebol do mundo sou apaixonado pelo Inter Municipal quando se trata de Inter Municipal pra mim é sempre uma honra comentando e falando do assunto Beleza, com a gente também o elétrico, a energia de toda Bahia o homem que apresenta de segunda a sexta-feira o resenha final o último programa de esporte, deixando a galera toda muito bem informada boa noite Gilmar Fernandes Boa noite ABN, boa noite Zildo Nascimento Sandoval Novaes do Talento em Preto e Branco estaremos aqui mais uma vez debatendo, passando o que foi de informação nesse final de semana na última rodada da primeira fase do Inter Municipal Beleza, olha, disputas acirradas, equilíbrio não faltaram nesta primeira fase da maior competição de futebol amador do país foram 180 jogos realizados e 6 rodadas e um total de 478 gols a primeira fase foi concluída e a gente vai a partir de agora já projetar, conjecturar esta segunda fase com as 48 seleções que permaneceram a sexta e última rodada no domingo 13 definiram as últimas classificadas para a segunda fase 14 seleções entraram em campo ainda com chances mas só 8 delas confirmaram a participação junto as 40 que já tinham se classificado Remanso, Conceição do Coité, Ituberá Conceição do Jacuípe, melhor dizendo Ituberá, Ubaitaba, Itajibá, Gitaúna, Itabuna e Firmino Alves se juntaram às outras 40 seleções que já haviam garantido vagas antecipadamente Mairi, Terra Nova, Camamu, Ibirapitanga, Ilhéus e Barra do Chossa ficaram pelo meio do caminho meu caro talento em Preto e Branco acredito que deve ser frustrante chegar à primeira fase ao fim e a seleção não se classificar principalmente quem chega no último jogo com chance de classificação e aí de repente pode deixar o campeonato justamente por um tropeço um desses casos é exatamente a seleção de Mairi jogava dentro de casa precisava da vitória para garantir a sua classificação e não saiu de um empate começou vencendo e um empate frustrante e pelas informações que obtivemos a gente quer uma seleção montada justamente para ir mais longe do campeonato municipal mas tem disso, isso acontece muito nós tivemos exemplo aqui em Bicaraí quando se montou a equipe fortíssima investimento alto e não passou de fase com certeza nos confrontos decisivos deu empate em Mairi como o Sandoval já relatou aí Mairi 1 Remanso 1 Conceição do Jacuípe 4x2 sobre Terra Nova Ibirataya 3x1 sobre Tuberá Camamu 2x2 com Gandu a seleção de Gandu o Zil do Nascimento que a semana passada nós comentamos era a única que ainda não havia sofrido gols essa semana sofreu 2 e a seleção de Gandu teve um empate em 2x2 com a seleção de Camamu é verdade tabu existe para ser quebrado e o Gandu perdeu aí a sua invencibilidade a sua defesa que vinha bem postada terminou tomando 2 gols a seleção de Ubaitaba meu caro Gilmar Fernandes do nosso amigo Aldo Bonfim que passou por aqui pelo Ibirataya deixou muitos amigos ganhou por 2x1 da seleção de Ibirapitanga e o camisa 10 Ismael deixou mais um o homem tem cheiro de gol deixou mais um mostrando força mais uma vez chegando na reta final mostrando a que veio o Ubaitaba formou a seleção não apenas para participar é mais uma que vai na luta pelo título sem dúvida ela chegará bem mais adiante também tivemos Itajibá 0 Gitaúna 0 seleção de Itabuna num jogo triste em que a imprensa mesmo depois da classificação de Itabuna meu caro Sandoval detonando o jogo o gol foi de impedimento seleção de Itabuna que fez 5 pontos na tabela de classificação mais 4 destes 5 pontos foi sobre a seleção de Leos que saiu do certame com apenas 1 ponto na tabela de classificação é triste a gente ver duas seleções de tradição no campeonato de Itabuna duas seleções que já foram campeãs e ao ponto de chegar na última rodada com campanhas medíocres para a grandeza que é o futebol de Ilhéus e o futebol de Itabuna hoje sofre futebol amador das duas cidades vive na UTI e o reflexo é exatamente a participação das duas seleções nesse campeonato de Itabuna a seleção Itabuna se classificou na fraqueza de Ilhéus vai enfrentar o Baitaba e não acredito que deva passar não e com certeza o companheiro da Rádio Baiana de Ilhéus o Zé Maria experiente Zé Maria já foi também presidente do Colo-Colo fez um desabafo no microfone da Rádio Jornal ao terminar a jornada falando sobre a seleção de Ilhéus e citando alguns bons talentos da seleção de Ilhéus que estão jogando em outras seleções como o Sandro que jogou pela seleção de Guararema inclusive fez gol nesse final de semana o Cabiludo Sandro e também outros jogadores inclusive na seleção de Valença ou seja aquilo que o Jumar Fernandes falou no nosso segundo programa cidade onde tem time profissional o futebol amador sofre não é isso não é? Exatamente essa é mais uma prova muito bem detalhada por você jogadores que poderiam estar servindo a seleção de Ilhéus eles preferem jogar em outras seleções por serem mais valorizados e a torcida já entrando no assunto é quando precisava dar o apoio a sua seleção não dá porque tem um time profissional em sua cidade aí é complicado a seleção de Santo Amar a única 100% na competição terminou com uma melhora entre as 48 seleções classificadas para a segunda fase os santamarenses foram os únicos com 100% de aproveitamento foram 6 jogos 6 vitórias 18 pontos conquistados 30 gols marcados apenas 6 sofridos e um saldo positivo de 24 gols meu talento em preto e branco será que esse é o ano de Santo Amaro? Olha Santo Amaro todos os anos pelo menos na primeira fase tem feito boas apresentações vitórias expressivas como goleadas mas geralmente da segunda fase em diante quando começa a enfrentar adversários mais difíceis tem encontrado dificuldades para vencer esses adversários vamos ver esse ano o que é que pode acontecer montou um grande time com jogadores bastante experientes jogadores rodados inclusive alguns já foram campeões intermunicipal e promete pelo elenco que tem pelo que vem fazendo é uma equipe candidata ao título de Santo Amaro com certeza daqui a pouco a gente vai ver a escalação de Santo Amaro e o goleiro Lupita meu carozinho do nascimento que passou por aqui em 2013 saímos nas oitavas de finais lá para Itajuip naquele fatídico 4x0 com o Jailson Macedo Freita pendurando meio time de caraiense no primeiro tempo e dando um pênalti mandraka aos 42 Lupita hoje fechando o gol na seleção de Santo Amaro apenas 6 gols sofridos exatamente um bom goleiro que de cara aí teve a felicidade de tê-lo aqui no intermunicipal mostrando a sua força aí com o arqueiro da sua seleção olha também se destacaram Feira de Santana Catu Crisópolis Conceição do Coité Sapeaçu Valença Gandu Uruçuca Itororó Buerarema Itapetinga Eunápolis Itamaraju que apesar de não terem conseguido os mesmos 100% de aproveitamento e Santo Antônio de Santo Amaro terminaram a primeira fase invictas sem derrotas vale lembrar que algumas dessas seleções tiveram no grupo de 3 a coisa mais facilitada né meu talento exatamente até a questão dos 3 mas se classificavam 2 de qualquer forma ficava 1 de fora isso aconteceu em alguns grupos aqueles grupos aqueles grupos em que tinham 4 seleções classificavam 3 mas inclusive sempre foi assim a maioria dos grupos duas seleções sobrando e outras duas brigando aí por uma vaga até o final seria mais fácil o grupo de 4 ou o grupo de 3 não as dificuldades são as mesmas porque de qualquer forma uma fica de fora então acaba tendo assim o mesmo peso mas no grupo de 4 você teria 2 jogos a mais uma chance de recuperação não acha? mas aí também você de qualquer forma eu não vejo muito por esse lado eu acho que a questão de ter mais ou menos é a questão de se classificar de ter que 1 ficar de fora de qualquer forma então se a equipe é fraca tanto faz ela ser estar no grupo de 3 como de 4 ela vai mostrar a mesma fraqueza e vai ficar de fora do mesmo jeito o Mara Fernandes a gente viu aí as possibilidades de biônicas tem sido muito comentado inclusive as biônicas tendo uma segunda fase uma terceira fase melhor dizendo que é quando elas entram um pouco facilitada inclusive no grupo do WhatsApp aí do Intermunicipal as pessoas reclamando na outra fase na terceira e quarta fase a gente pode ter o cruzamento das melhores seleções primeira contra segunda pode ocorrer segunda contra quinta e as biônicas vão pegar biônicas até o fim como o Porto Seguro daquela vez entrou como biônica e chegou a final a situação mostra aí uma falta de organização melhor da Federação Baiana na hora de criar na hora de criar a competição na hora de usar os critérios de classificação e nesse momento quando devia ter aí favorecimento para aquelas equipes que vem fazendo boas campanhas na primeira fase e vem fazendo uma boa campanha durante toda a competição e é injusto infelizmente é injusto e é coisa da Federação Baiana seria de repente até uma dica para a Federação aí nosso vídeo tem acesso mais acesso a Federação pensar meu caro talento em preto e branco com uma possibilidade com uma tabela dirigida futuramente como a gente vê em outros campeonatos classificou a hora do mata-mata ter um determinado sorteio com a equipe sendo colocada como cabeça de chave como se faz na Liga dos Campeões de repente poderia rindar essa situação eu acho que a questão das equipes que fazem uma campanha melhor do que outra a grande premiação seria exatamente enfrentar as mais fracas seria uma forma de premiar quem vem fazendo uma campanha melhor assim como aí toda a competição toda a competição e infelizmente no campeonato municipal inclusive essa não é a primeira vez que isso acontece de que as seleções biônicas trilham por um caminho e as seleções melhor classificadas trilham por outro e de repente uma biônica pode chegar no final agora geralmente também quando se chega a essa fase aí onde a equipe de poder aquisitivo melhor vai sempre levar a vantagem isso não é regra mas na maioria das vezes tem acontecido isso Zilda Nascimento o plantão esportivo mais informativo do Rádio Baiano passando para a galera aí as linhas de contato para que o torcedor possa interagir com a gente durante a semana nos nossos programas durante as transmissões o torcedor pode interagir com a 104,9 através do seu telefone 733-242-3700 8174-1444 o WhatsApp 8174-1444 o Facebook Palestina e Bicaraí e também através da nossa fanpage onde o ouvinte pode interagir e deixar seu recado lembrando que esse vídeo e o tanto dos outros você acompanha lá na tvabn.blogspot.com também no superblog do abn.blogspot.com meu caro talento em preto e branco o amante do esporte amador o amante do campeonato intermunicipal e da seleção de Bicaraí tem um endereço e você tem um blog histórico contando toda a história do nosso futebol passa para a galera é o histórico do futebol de Bicaraí passa e você pode acompanhar não só acompanhar como também se possível colaborar com fatos e fotos o endereço é futebaldebicaraí.blogspot.com .br se alguém tiver algum fato ou tiver alguma foto que possa nos ajudar a enriquecer essa história será de bom grado lembrando que nós estamos aí com o projeto da tvabn de montar um documentário sobre o título do selecionário bicaraiense de 1981 já contactamos alguns atletas que foram campeões alguns dirigentes e pessoas que acompanharam aquela seleção vão estar dando depoimento e a gente vai estar montando logo logo você vai poder acessar aí na tvabn o histórico do título do campeonato de 1981 você viu alguns jogos não é meu Danete? vi alguns jogos especialmente os jogos finais eu lembro muito bem uma semifinal contra a feira de Santana onde Bicaraí passou houve um empate aqui no estádio Euclidão lá em feira de Santana a seleção de Bicaraí venceu com o gol de Paulo Vagal cobrando falta depois tivemos a final contra Passé onde empatamos no Euclidão e vencemos lá fora com o gol do Potinho então Bicaraí mesmo quando não conseguia um bom resultado dentro de casa não era motivo de desespero pela equipe que tinha lá fora conseguia fazer os seus resultados hoje eu tive uma conversa agradável com o gel com o eterno camisa 10 da seleção de Bicaraí que infelizmente não foi campeão naquela geração exatamente ele nos confidenciou hoje que naquele período ele era jogador profissional e o Silbebel utilizava a experiência dele para treinar como zagueiro contra o time de Bicaraí ele não podia jogar estava como profissional e treinava como zagueiro a seleção de Bicaraí a gente vai montar esse documentário certamente o telespectador vai gostar porque vai reviver momentos felizes mas falando da atual seleção meu caro Gilmar Fernandes a seleção que começou desacreditada com aquelas duas derrotas para o selecionário de Tororó houve mudança chegaram reforços a seleção está bem na pontuação apenas uma derrota um empate e quatro vitórias o técnico Danilo Rocha vai se aperfeiçoando no cargo é, vai se aperfeiçoando ele vem fazendo uma boa competição fiz questão de parabenizá-lo na transmissão da Palestina FM na rodada passada ontem onde o Bicaraí venceu por 3x0 a seleção de uno e é claro que a seleção daqui pra frente cada jogador que vai entrando vai querendo mostrar trabalho isso vem acontecendo o grupo vem mostrando força e passando confiança pro seu torcedor e é o que todos nós esperamos que o Bicaraí daqui pra frente seja cada vez cada rodada uma seleção mais forte e que possa ir cada vez mais longe nesta competição em 2015 do Interno Municipal com certeza os resultados da sexta rodada a última rodada da primeira fase tivemos a seleção de Maria empatando com o Remanso os gols Gery para a seleção de Maria e Clerin para a seleção de Remanso foram os artilheiros aí portanto do jogo lá em Mairi tivemos o Baitaba 2 e Mirapitanga 1 não temos os gols desse jogo mas sabemos que o Smiley camisa 10 da seleção de Baitaba marcou um dos gols do time lá do nosso amigo Aldo Bonfim do presidente Everaldo meu caro Sandon Lavares que é uma figura ilustre o Everaldo Melo que é um desses abnegados do futebol ele é como se fosse o Zé Nery do futebol de Baitaba uma vivência muito grande no futebol de Baitaba é a pessoa que segura a bandeira do futebol lá na cidade de Baitaba tivemos também Tajibá 0 Gitauna 0 Uruçuca 0 Quaracis 0 esse jogo marcou a quebra do 100% de Uruçuca que vinha atropelando como Santo Amaro mas chegou aí em Quaracis jogo duro seleção de Quaracis o goleiro Aranha teve hoje aqui em Vicaray conversamos um pouco sobre o jogo inclusive o Aranha disse que Quaracis teve chance de vencer o jogo mas acabou pecando nas finalizações aquilo que a gente falava meu caro Zildo Nascimento na hora das decisões a coisa muda e aquela facilidade inicial já não aparece tanto a coisa muda e a gente percebe que o Uruçuca já não teve a mesma facilidade mesmo jogando em casa contra Quaracis não passou do empate em 0x0 Uruçuca que teve uma punição de dois jogos de mando de campo mas só cumpriu um ficou alerta aí para o selecionário bicaraiense que está tentando quebrar essa sequência de cinco jogos dos mandos de campo parece que foi feito um acordo lá com a federação e o Uruçuca mesmo tendo dois jogos para cumprir o primeiro jogo ela jogou dentro de casa o segundo jogo melhor dizendo porque o primeiro foi em Quaracis ela jogou dentro de casa o outro jogo depois é que cumpriu um jogando na cidade da Juíbe e concluiu jogando dentro de casa ficou aí como uma multa algo assim do tipo acertado com a federação meu caro talento você acredita que o presidente Reginei Silva vai conseguir mudar essa história dos mandos de campo ou você acredita que vamos ter que cumprir realmente os cinco jogos? olha diante da situação eu acredito que possa pelo menos mudar de estádio ao invés de jogar em Itapé jogar na cidade Floresta Azul como foi feita uma solicitação perante a Federação Maiana de Futebol de qualquer forma seria viável fazer os dois jogos logo lá na cidade de Floresta Azul pagar e aí sim no próximo ano entrar com a seleção forte jogando dentro dos seus domínios porque esse ano fica complicado pouco investimento e eu acho que não é querendo pensar pequeno não mas eu acho que é pensar e pelo menos pagar a dívida que temos com a Federação Maiana de Futebol diga-se de passagem uma pena bem aplicada e foi isso foi lamentável isso ter acontecido porque nós ontem testemunhamos o o que pôde acontecer e o que aconteceu quando se leva uma penalização onde poucos torcedores estiveram na cidade 158 pagantes segundo o indireio foram 106 o tesoureiro Fred me deu essa informação hoje é de qualquer forma é um número irrisório para a gente que acompanha o futebol de Bicaraí foi uma tristeza muito grande porque a gente acostumado a ver mil, mil, quinhentos duas mil pessoas no Euclidão assistindo jogos da seleção de Bicaraí e de repente ontem ver as arquivancadas vazias foi uma tristeza muito grande eu acho que nesse momento é pensar pelo menos em pagar logo essa dívida jogando em Floresta Azul lá em casa de qualquer forma vale lembrar que o torcedor o estádio de Itapé foi cedido gentilmente pelo prefeito Pedrão pelo presidente da liga José Roberto é o secretário de esporte Calambo mas a logística para o torcedor em Bicaraí esse meu caro Gilmar Fernandes é uma contramão terrível é uma contramão você sai daqui pega a BR 415 até chegar em Itapé você tem que pegar duas conduções aí é complicado a não ser quando faz assim organiza organiza as caravanas na verdade como a torcida organizando a minha fazenda é diferente mas é difícil é complicado é por isso que é importante como o talento disse agarro os jogos aqui ainda que seja fora mesmo em Floresta Azul porque o acesso é bem melhor vai até a terra vai até a terra de bicicleta e vamos que vamos tivemos também Itabuna 1 e Lheus 0 Itabuna classificou aí com 4 pontos conquistados sobre a seleção de Lheus Zildo Nascimento a gente já falou sobre isso nos outros programas seleções que tem títulos tem história no intermunicipal mas a história recente é só de fracassos é e nesse grupo aí então Itabuna e Lheus entrou num grupo fortíssimo com o Araci e o Uruçuca e foi penalizado pelo grupo forte e também pelo pouco futebol que Itabuna e Lheus vem apresentando nos últimos anos no intermunicipal principalmente esse ano que foi um ano fraquíssimo para essas duas seleções lembrando que os companheiros da Rádio Jornal de Itabuna na resenha esportiva logo depois do jogo disseram que foi um jogo sofrido um jogo sofrido público quase zero e o gol ainda foi de impedimento que situação que situação meu talento é como a gente já relatou antes o futebol de Itabuna poderia ter um investimento maior porque também isso passa pela questão do investimento apesar de ser uma metrópole com mais de 300 mil pessoas como habitantes poderia ter um investimento pelo menos beirando a 100 mil reais para se montar uma equipe fortíssima isso não acontece meu talento em preto e branco eu acredito que o investimento não é todo direcionado para a seleção porque o campeonato Interbairro de Itabuna tem jogadores que preferem jogar o Interbairro do que a seleção porque ganham muito mais no Interbairro mas é o que eu digo o investimento deveria ser maior para a seleção a Ibicarei por exemplo no ano passado investiu quase 60 mil reais em uma seleção em uma cidade a gente tem 25 mil habitantes Itabuna que tem quase 300 mil habitantes e às vezes 15 mil reais é irrisório é irrisório desanima quem gosta do esporte poderia ser feito também o campeonato do Interbairro em outra data fora do Intermunicipal porque o Interbairro na mesma época do Intermunicipal tira totalmente o interesse dos jogadores atuarem pela seleção claro e alguns jogadores ainda atuam em seleções de outras cidades porque lá também vão ganhar um pouco mais na Bona geralmente às vezes é uma ajuda de custo com certeza a seleção de Tororó venceu ontem jogando no Adlon Pompilo lá em Tororó a seleção de Bicuí 1x0 gol de bicicleta do centroavante Digão meu caro João Mar Fernandes ele que marcou muitos gols pela seleção Floresta Azul no ano passado esse ano defendendo a seleção de Itororó que teve o árbitro ibicaraense Márcio Maurício como árbitro central desse jogo inclusive esse Digão mostrou qualidade dois amistosos contra a seleção de Bicaraí aqui no estádio no estádio Pris Rodolim dos Santos e lá no estádio em Tororó quando Bicaraí foi jogar o jogo de volta mostrou a qualidade eu já dizia que esse jogador ia dar o que falar e ele vem fazendo os gols dele foi a torre de bicicleta mostrando aí foi a cinco gols foi a cinco gols mostrando potencial de que sabe fazer gol falando no homem chegou ele Márcio Maurício representante da arbitragem bicaraense no Intermunicipal que ontem apitou esse jogo em Tororó 1 e Bicuí 0 boa noite Márcio Maurício seja bem-vindo ao nosso PFC o programa de esporte da Palestina FM boa noite Boa noite Boa noite é um prazer estar aqui na TV ABN participando esse programa Vida Redondo como é que foi esse jogo em Tororó 1 e Bicuí 0 seleção de Tororó realmente fazendo bonito no sertane foi um bom jogo não é Adalto a seleção de Bicuí ficou mais fechada só com o Ricardinho na frente só que aos 32 uma bola cruzada lá digamos conseguiu dentro da pequena área dominar no peito e fazer de bicicleta por sinal um golaço golaço e você correu para o centro do gramado com certeza fala um pouco sobre as reuniões que a Federação Baiana de Futebol vem tendo as orientações com a arbitragem a gente vê aí infelizmente alguns artos deixando a desejar o que foi mais cobrado nas reuniões dessa semana que você participou na FBF essa semana foi cobrado mais sob suma porque não adianta só o arte ser bom dentro de campo ele tem que ser bom também dentro de campo tem muito arte fazendo na gíria muita cagada na suma muito rabisco então para a FBF isso aí está contando muito o que ela pede é mais atenção no preenchimento da suma o pessoal preenche adequadamente ela deu oportunidade para muitos bandeiras que falavam que apitavam para apitar só que muitos não soubem aproveitar quem soube aproveitar está tendo um pouco de sequência quem não soube ela está vai lá em aproveitar meu caro talento em preto e branco nós falamos nas transmissões de domingo o senhor Luiz Antônio Serqueira que é auxiliar e muito bom diga-se de passagem mas como árbitro deixou a desejar domingo se enrolou durante o jogo se mostrou inseguro já que atua como banderia um ótimo auxiliar mas na parte como árbitro central deixou muito a desejar deixou de marcar algumas faltas marcou outras inexistentes deixou de aplicar alguns cartões aplicou quando não deveria enfim fez uma arbitragem muito ruim onde o jogo até ajudou o árbitro qualquer menino apitaria o jogo naquele infelizmente eles enrolou apesar da vitória da seleção de Bicaraí por 3 a 0 eu particularmente não gostei do árbitro não é que ele errou contra Bicaraí não ele errou durante todo o jogo tanto contra como a favor da seleção de Bicaraí inclusive em alguns lances a gente chegou a abordar a situação como no lance do meio campo o Ruiu subiu com o cotovelo no rosto do jogador de luna que merecia o cartão amarelo ele não marcou e em outro lance mais brando de repente ele deu o cartão amarelo é isso que eu disse aplicou onde não deveria o cartão e deixou de aplicar em outras situações que deveria ter aplicado muito bem os confrontos seguindo aqui o Itororó 1 a 0 gol do Digão de bicicleta o Márcio Marius foi o árbitro do jogo Barra do Chossa 2 Firmino Alves 2 esse jogo meu caro talento e Jumar Fernandes poderia ter uma mudança e se Barra do Chossa vencesse tomaria a terceira colocação de Firmino Alves mas a seleção do Vantoíris conseguiu um empate fora de casa e está classificada e segundo informações o Vantoíris marcou os dois gols da seleção de Firmino Alves já havia marcado dois semana passada a informação que chegou hoje não sei se a veracidade mas as informações que eu obtive e que o Vantoíris marcou novamente os dois gols da seleção de Firmino Alves talento ele tem tem experiência é um jogador que poderia não querendo menosprezar a seleção de Firmino Alves mas é um jogador que poderia estar atuando em uma seleção de ponta tipo Uruçuca tipo Ipicaraí tipo Santamaro futebol para isso ele tem Firmino Alves que não tem estádio o prefeito não apoia a seleção o Vantoíris é presidente da liga e conta com apoio de empresários inclusive no ano passado a seleção acabou entrando com jogadores todos de Rio do Meio de Rio do Meio exatamente conversei inclusive com um dos dirigentes e ele nos informou de que a equipe era toda de Rio do Meio que é um distrito de Itororó e fez um ano de campo lá na cidade de Tapetim que esse ano conta com o apoio da liga de Itororó onde faz seleção de Firmino Alves que será o adversário da seleção de Guararema caso Guararema não perca os pontos devido ao protesto da federação concernente a escalação do zagueiro Bruno que estaria expulso mas assuma consta outra coisa se Guararema não perder os pontos na quarta-feira meu caro Zildo Nascimento Guararema enfrenta Firmino Alves caso Guararema perca os pontos será a seleção Ipicaraíense que irá até a cidade de Itororó enfrentar Firmino Alves um impasse que a gente como torcedor de Ipicaraí também o pessoal de Guararema vai ter que aguentar até quarta-feira que eu acho um absurdo da federação baiana sabendo que o jogo seria domingo ainda decidir a questão na quarta e fica aí o dilema e a expectativa tanto para Ipicaraí quanto para Guararema meu caro Germar Fernandes como é que se organiza uma viagem de 670 quilômetros é a distância para Paratinga quem ficar em segundo hoje é Ipicaraí vai ter que viajar e só tem de quarta-feira para frente para preparar essa viagem como o talento em preto e branco já dizia numa situação dessa aí é melhor se preparar antes para viagem maior nesse caso Ipicaraí pegaria uma viagem como você já disse mais de 600 quilômetros 670 670 com a informação que obtive 670 é complicado agora vale lembrar um detalhe que Ipicaraí está sofrendo isso por nenhuma culpa dela está sendo a maior prejudicada da história exatamente eu digo porque a seleção de Ipicaraí se ficou em segundo e vai ter que jogar lá hoje já sabendo já está decretado já tinha que ter mantido mantendo contato com a empresa de transporte lembro-me da vez que fomos em 2011 para a barreira foi 10 mil reais a viagem só o ônibus foi 7 mil teve que ser locado com antecedência e aí vai ter só depois de quarta-feira para confirmar porque você pode acertar e de repente o Buararema perde os pontos a viagem se torna pequena e o Buararema em cima da hora vai ter que correr atrás aí fica difícil a gente fazer um prognóstico meu caro Márcio Maurício seleção de Buararema teve esse problema aí a arbitragem foi defendida você esteve lá na reunião também ficou sabendo de algumas coisas como é que a federação está tratando desse assunto ela está tratando mais sigilo né foi comprovado o Buararema tentou iludiar a federação mas o ato da partida conseguiu provar que ele estava correto na expulsão dele é tanto que a seleção de Buararema hoje foi para Salvador com os dois jogadores mais um advogado já para tentar a defesa já para quarta-feira vale lembrar já que o problema se iniciou ocorreu com a seleção jogando o primeiro tempo com um uniforme e no intervalo resolveram trocar de uniforme vestir o uniforme número 2 com isso os dois jogadores o Bruno e o Yuri os dois zagueiros resolveram ou por coincidência acabaram trocando as camisas quem estava com a 3 jogou com a 4 quem estava com a 4 jogou com a 3 como a súmula é preenchida os atletas assinam antes do jogo começar a numeração que voga é aquela que está na súmula no segundo tempo o jogador Yuri deu um carrinho acabou sendo expulso a 1 minuto e meio do segundo tempo o árbitro confere o número da camisa dele no momento do jogo e anota no cartão esse é o procedimento normal quando termina o jogo ele vai preencher o relatório pegar os dados que ele computou no cartão dele e o nome do atleta segundo a súmula esse é o procedimento não é? não só um dele como dos 3 assistentes tanto do assistente 1 do 2 como para auxiliar o reserva o regra 3 é conferido com os 4 para ver se bate ali aqueles cartões então o que é que houve? o Bruno acabou pegando a camisa de número 4 o Yuri acabou pegando a camisa de número 3 o jogador que foi expulso foi o Yuri mas com a numeração do Bruno segundo a súmula do primeiro tempo não é duas súmulas mas o uniforme foram dois e aí agora a seleção de Boralema acabou engolindo busca o meu talento você já ficou responsável por isso toda a seleção quando termina o jogo recebe uma cópia da súmula com as penalidades não é isso? já ocorreu aqui em 2011 eu era responsável por essa cópia e eu era responsável pelas notações cada equipe da Palestina e eu informei a diretoria que o Pelou tinha 3 cartões e realmente ele tinha recebido 3 cartões mas o árbitro nenhum desses jogos não marcou o cartão do Pelou marcou para outro jogador foi feito a revisão das súmulas e o Pelou jogou mesmo tendo consciência que tomou o terceiro porque a súmula dizia que só tinha tomado dois o documento é a súmula exatamente isso deveria ser até não sei se seria o caso de corrigir até na hora mas é como houve a troca de uniforme ninguém sabe se por displicência ou por malandragem é que houve a troca de uniforme e isso aí ocasionou a confusão que está sendo gerada e de repente Boranema sendo penalizada como já havia dito por uma displicência ou até mesmo por malandragem e a questão agora é que há desse um precedente porque se a federação não leva em conta que Boranema errou ela vai dar razão a quem está errado porque o árbitro não está errado e esse fato vai se tornar rotineiro rotineiro e outra coisa o árbitro dessa partida é um excelente árbitro excelente já foi a CBF é uma pessoa de caráter incontestável um cara íntegro e até hoje nunca ouvi falar nada dele como pessoa e tudo como árbitro dentro de campo é um cara que sabe focar a regra em dias e tenho certeza absoluta que ele não ia fazer nada para tentar prejudicar tanto Boranema como Boranema e eu até comentei veja bem se os jogadores fossem totalmente diferentes coisa que não é o Bruno e o Yuri são bastante parecidos no Porto Fize se os jogadores fossem totalmente diferentes um careca outro cabelo de repente o árbitro poderia até notar isso porque no primeiro dos 45 minutos ele teve contato direto ali mas os jogadores são extremamente parecidos o erro aí foi deles trocarem o uniforme e confirmou o erro os dirigentes da liga que não olharam a súmula porque poderia consertar isso ainda com o árbitro lá na cidade no campo conferindo que houve essa troca não houve foi só se tratar depois o zagueiro Yuri ficou de fora do jogo subsequente sinal de que eles não olharam a súmula que estava no nome de Bruno e o Bruno que não deveria jogar acabou jogando coisas do futebol vamos esperar pra ver dando sequência nos resultados tivemos a seleção de Pau Brasil perdendo na última rodada para a seleção de Guararema citada com gols do Camilu do Sandro Correia e do Marquinhos seleção de Guararema com esse resultado foi a 14 pontos ficando aí agora na iminência de perder ou não 6 pontos do julgamento de quarta-feira e Bicaray venceu o Una por 3 a 0 com dois gols do Quinho o Cebolinha o Neto do Coquita e um do De Fumaça meu caro talento em preto e branco a gente que sempre acreditou no futebol do Quinho certamente tem uma alegria mais espontânea até por conhecermos por termos visto o Quinho surgir no futebol e defendermos sempre que ele deveria continuar desde 2012 2013 ele estava no grupo mas acabou se afastando nas ocasiões e esse ano permaneceu e está aí o resultado eu tenho a felicidade de não aqui querendo ser o pai da criança mas em 2013 quando a seleção já estava treinando e o Quinho não estava não tinha sido chamado para compor o grupo da seleção de Bicaray e conversa e conversa na época com o presidente Francisco e conversando com o próprio Quinho perguntei se ele não tinha vontade de treinar na seleção de Bicaray porque eu já conhecia o potencial dele o mesmo disse que tinha maior vontade o Francisco também se demonstrou interesse para colocar o menino para treinar foi dali que o Quinho começou a sua vida dentro da seleção para mim é uma felicidade muito grande viver um garoto que surgiu ali nas categorias de base do Flamengo Força Jovem tive a possibilidade também daquela participação nesse início de carreira do Quinho mas lógico todo o mérito todo o talento é dele e eu sempre acreditei por essas e outras e por acreditar muito nos garotos da casa como estava torcendo muito pelo Iago então fui torcendo muito para que o Quinho consiga cada vez mais se firmar dentro do futebol e quem sabe através do campeonato de termos de palco mas quem sabe ele se tornar um jogador profissional porque capacidade ele tem mostrou ontem oportunismo foram dois gols de puro oportunismo sem contar de que ele vinha entrando em todas as partidas e fazendo bons jogos ontem foi coroado com aquilo que todo artilheiro gosta todo ataque frio gosta com gols vale lembrar que a seleção de Bicaraí teve o problema do Romar foi contratado chegou com o peso de vice artilheira do ano passado pela seleção de Uruçuca com nove gols mas infelizmente naquele jogo lá em Pau Brasil onde ele fez o seu primeiro e único gol acabou torcendo o joelho já tentou voltar essa semana correu legal mas na hora de fazer os movimentos infelizmente não teve condições e acredito eu meu caro Jumar Fernandes que o Romário não tenha condição de jogar esse mata-mata também infelizmente até porque o potencial do jogador já foi comprovado não foi à toa que foi vice artilheiro da temporada passada pela seleção de Uruçuca e aí fica aquela situação hoje no elenco bicaraiense falta aquele jogador de se posicionar dentro da área como um jogador matador felizmente para nós como talento já disse o Quinho começou a fazer os gols dele na posição de artilheiro na posição de centroavante hoje o artilheiro exatamente dois gols apenas ele fez dois gols pela seleção de Bicaraí vamos esperar que daqui para frente ele possa achar o caminho dos gols e Bicaraí está precisando disso está precisando daquele homem lá de meio de arma meu talento em preto e branco para domingo independente do adversário você manteria o Quinho no ataque? sim, sim o Quinho vem garantindo essa posição dele não só independente dos gols que ele marcou ontem mas vinha jogando bem entrou bem em todos os jogos até mesmo é um jogador de boa opção tanto de jogar pelos lados do campo como jogando e no miolo de área e fazendo muito bem aquele papel então manteria ele e manteria o Juninho justamente os dois fazendo aquela dupla de ataque lembrando que o Rodrigo ficou de fora desse jogo o problema no tornozeiro o Juninho mais uma vez caçado em campo muito ágil ainda não fez gols mas a participação dele no segundo gol do Quinho foi praticamente de garçom entrando tendo condições de finalizar mas escolhendo tocar e fazer o segundo e há de se ressaltar também a participação do Pelu muito bem muito bem dentro de campo para mim um dos melhores principalmente no primeiro tempo um dos melhores jogadores dentro de campo fez aquele trabalho de triangulação com os atacantes recebendo a bola de quem vem de trás perfeito o Pelu um jogo pior a seleção de Luiz Eduardo Magalhães venceu Paratinga por 5 a 2 e tomou a primeira colocação de Paratinga os gols aí temos dois gols que foram assinalados com Marquinhos e Afeu Luiz Eduardo chegou a abrir 2 a 0 depois houve outros gols a gente não tem a confirmação continua pedindo a galera aí para ir postando lá nos apesar os gols os gols e quem fez os gols para facilitar porque o site da federação infelizmente só vai atualizar artilharia lá para sexta-feira e aí a gente fica nessa dependência lembrando que o Nápoles venceu o Itabela por 4 a 2 seleção de Itabela meu caro Zildo Nascimento do nosso amigo Bagaceira teve passagens boas aqui pela seleção de Caraí Bagaceira ontem não jogou a escalação de Onápoles que passaram aí pelos apesar que Bagaceira está fora mas a seleção de Onápoles forte com dois gols do Nego Liso que o nome já diz tudo e dois gols do Gil duas vezes cada um marcou para Itabela marcaram o Leleu e o Dieguinho a seleção de Onápoles muito bem a segunda melhor colocada aí na competição muito bom e o Nápoles seleção do extremo sul chegou forte mesmo já classificado não deu mole e goleou na sexta rodada lembrando aí cara o Gilmar Fernandes que os confrontos decisivos dessa sexta fase dessa sexta rodada tiveram rivalidades particulares tivemos aí a seleção de Itamaraju aplicando 3 a 0 sobre o Prado rivalidade local lá gols de Caique e Igor Tanquinho o Igor Tanquinho vem marcando muitos gols o Porto Seguro venceu o Santa Cruz de Cabral por 2 a 0 gols do Cleuci e do Gediel e um detalhe importante Márcio Maurício é que nesse jogo de Itamaraju acredite se quiser o árbitro Rogério de Souza Santos de Porto Seguro não conhecia que a federação alterou a quantidade de substituições a seleção foi fazer a quarta mudança e ele não permitiu então o Guilherme está escasso porque na reunião ele foi para a reunião ele estava na reunião lá presente foi falar disso foi falar até de quantidade de jogador no banco acho que foi 30 minutos só discutindo isso que é de 18 aumentou para 23 por causa dessa mudança é tanto que na segunda reunião que teve a Ana Paula que ela sempre toca nesse assunto ela tocou que teve uma mudança para quatro e eu ainda quero ver com ela que no ano seguinte em 2014 foi votado em Assembleia para cinco substituições e o presidente acatou que é assim que ela fez cinco substituições só que esse ano resolveram para quatro resolveram fazer para quatro e o Arthur chega no jogo e não sabe disso então não falta ele ler a regra e o regulamento do campeonato aí ficou difícil as informações chegou o pessoal da imprensa de lá inclusive está no zap zap no grupo do campeonato interno municipal tivemos também a seleção de Ibirataya vencendo Ituberá por três a um Camamu dois Gandu dois a seleção de Gandu que não havia sofrido gols sofreu seus dois primeiros gols nesse empate Euclides da Cunha dois Ribeira do Pombal zero Feira de Santana dois Itaberaba zero os gols de Eri e Piroquinha para a Feira de Santana Catu zero Crisópolis zero Crisópolis do nosso amigo lá seu Antônio seu Antônio que continua que eu vi a foto dele na Federação Baiana continua a frente lá no futebol de Crisópolis Crisópolis que teve na sua seleção Esquerdinha apareceu para o presidente do Antônio Esquerdinha que esse ano está na seleção de Itamarajú e por último também tivemos Serrinha um Biritinga um Laílson marcou para Serrinha Kaká para Biritinga esse Kaká também tem nome de craque faz gols já marcou aí o seu quinto gol está marcando sempre pela seleção de Biritinga Conceição do Coitec quatro Irará zero o Pim mais uma vez mostrou quem ele é meu caro Sandor estou torcendo muito pelo Pim esse é um cara que eu aprendi a gostar foi o Pim pela boa passagem que teve pela seleção de Bicaraí criticado por uma meia dúzia normal ninguém é unânime mas para mim o Pim está eternizado como um dos maiores do futebol de Bicaraí todo mundo gosta do Pim foi um cara nota 10 de bom caráter dentro de campo sou meu rato quando vestiu a camisa da seleção de Bicaraí por uma situação ou outra ele acabou não correspondendo como até ele mesmo gostaria mas foram circunstâncias que não foi criada por ele lembrando que o Pim chegou aqui como o maior artilheiro do campeonato intermunicipal tendo marcado 123 gols em 2013 marcou 10 gols naquela seleção que não tinha criação o Pim voltando para buscar foi um dos guerreiros em 2014 foi penalizado pelo esquema que foi montado uma equipe recheada de craques mas que a bola não chegava a prova é que jogamos dentro de casa contra Itajuí e Itajuí fora de casa com dois atacantes e a gente com um só e quando foi feita a mudança tirou um atacante e colocou outro então um esquema retranqueiro infelizmente para o senhor Beto Oliveira tivemos ali aquele prejuízo porque aquela seleção era a seleção para chegar nas cabeças do meu carozinho do Nascimento Perfeitamente e bem colocado aí o Pim foi penalizado e parece que havia algo extra campo que o Pim terminou sendo penalizado quando a bola devia chegar nele não chegava alguns jogadores seguravam a bola prejudicando não só o Pim como matador homem gol e também prejudicando lógico o selecionado em Bicaraías que não conseguiu fluir esse jogo meu caro Jornal Fernandes começou com 40 minutos de atraso a seleção visitante chegou atrasada já estava fora a seleção dinará não ganhou um jogo sequer na competição só tomou goleada e o Pim marcou 4 vezes indo a 11 gols na vice-artilharia do sertão mostrando mais uma vez o seu potencial como o talento disse eu também sou um dos que gosta do Pim pelo que ele chegou aqui e apresentou o seu futebol a sua grandeza como profissional que é e como pessoa que demonstrou ser ele merece e certamente nesse termo de escola ele vai dar o que falar tem pra mim que será se não for o artilheiro será um dos artilheiros da competição com certeza a seleção de Santo Amaro a bambambam da primeira fase a única a conseguir seis vitórias seguidas aplicou 4 a 1 em Lauro de Freitas depois de ter dificuldade na última rodada vencendo apenas por 2 a 1 4 a 1 voltou a vencer com larga vantagem com dois gols o Marcelo que assume a ponta da artilharia meu caro Sandoval Novaes com 12 gols do sertão um a mais do que o Pim apenas um apenas um mas de qualquer forma é uma briga boa de dois artilheiros dois jogadores que são acostumados a jogar para o Campeonato Municipal e sempre brigam pela artilharia exatamente tivemos portanto também São Félix perdendo para Cachoeira São Félix abriu o placar com Matheus Cachoeira não temos os autores dos gols 2 a 1 foi o placar do jogo a seleção de Sapeaçu ficou em 0 a 0 com a seleção de Cruz das Almas Itaparica 1 Nazaré 3 Maracogipe 0 Salinas da Margarida 2 Valência perdeu 100% 0 a 0 com Castro Alves Santo Antônio de Jesus 1 Conceição do Almeida 0 Arasaz 1 Esplanada 1 Itapetinga 4 Igaporã 0 seleção de Itapetinga na 2 abraçadas Márcio apitou um jogo de Itapetinga esse ano? esse ano não esse ano não esse ano eu apitei Teixeira e Prado o Baitaba e Itajibá e Toró e Bicui e Bandeirei Urussu de Coraci na primeira rodada quem teve lá em Itapetinga foi o Cosme Bisco Cosme Bisco o homem da camisa do Flamengo isso e por isso na federação agora ontem ele estava em pecado estava em pecado ontem ele chegou parecendo um norte parecendo um norte olha a artilharia do intermunicipal é uma coisa que gera discussão como a gente falou o PIN chegou aqui em 2013 como o maior artilheiro reconhecido pela FBF com 123 gols mas há quem diga que o Clodoaldo irmão do Aldaí é que é o maior artilheiro do certame há quem diga que o Clodoaldo tem 178 gols vale o que está escrito vale quem organiza o campeonato e reconheça agora a gente também tem que dar o braço a você meu caro Sandor você mesmo procurou informações junto à federação sobre o histórico de Bicaraí e ele só tem histórico recente tem isso também tem isso também o Clodoaldo talvez tenha jogado também numa época em que alguns registros ficaram perdidos o PIN comeu a mesma alegação que nos deram é de que mudou de gestão e os documentos da outra gestão não foram passados para essa atual no atual campeonato o Marcelo Artilheiro com 12 gols pela seleção de Santo Amaro o PIN com 11 gols pela seleção de Coité tendo aí a proeza de ter feito 4 em duas partidas o Kaká de Uruçuca com 8 gols passou em branco já em duas rodadas nessa rodada melhor dizendo na rodada passada havia marcado o Diego de Onar de 5 passou em branco em duas rodadas tem 6 o Kaká de Biritinga que é o Kaká genérico tem também 6 o Malone de Tororó 5 e o Digão que marcou o domingo de bicicleta também foi a 5 assim como o Smile camisa 10 da seleção de Ubaidaba que também foi a 5 a gente não sabe quem fez o outro gol de Ubaidaba não nos foi informado os blogs infelizmente não estão passando as informações concretas mas a artilharia por enquanto é essa como a gente falou na história do Intermunicipal há quem diga inclusive está aí no grupo do Intermunicipal que o Clodoaldo tenha 178 gols e seja ele o maior artilheiro o Marcelo Muritiba teria hoje 155 e o PIN 148 a certeza de que são 3 grandes artilheiros o Clodoaldo já parou de jogar está jogando hoje no Clube dos 40 jogando em Futebol Master mas o PIN e o Marcelo acreditam que mesmo o PIN já com 37 anos ainda tem muita lenha para queimar é o cara Gilmar Fernandes exatamente 148 gols até aqui tem ainda lenha para queimar e vai fazer muito mais gols daqui para frente com certeza vale lembrar que o Tiaguinho filho do PIN chegou a treinar com a seleção aqui por 2 anos está hoje no Ceará foi conduzido lá pelo nosso amigo Júnior Cabeça com quem falamos hoje ao vivo no programa Bola na Rede inclusive colocando o Cleito Xavier para falar com a gente também nos deu a honra hoje de falar ao vivo no programa Bola na Rede Zildo Nascimento começa a segunda fase grupo 19 Euclides da Cunha e Casa Nova o primeiro jogo em Euclides da Cunha seleção de lá a gente não tem muitas informações mas certamente é hora de separar os homens dos meninos é hora de separar os homens dos meninos e na minha opinião Euclides da Cunha é favorito Sandoval Novaes Remanso e Ribeira do Combal poucas informações mas o que é que podemos esperar? esperar pelo menos jogos equilibrados né de equipes desconhecidas para a gente e é o que a gente pode e é no máximo o que se pode dizer dessas duas seleções Uma notícia que Remanso é comentando o gancho é que tem um jogador camisa 10 não sei se vocês se lembram o ano passado o Bicaraí enfrentou a seleção de Iguaí o Guga jogador que atuou com a 10 de Iguaí ele sempre entra em contato com a gente passa a informação segundo ele Remanso é uma das seleções forte pouca gente está apostando nisso vamos esperar para ver né é que tem esse pessoal lá de cima para uns é lá embaixo para a gente é lá em cima esse pessoal a gente tem poucas informações a realidade é essa até os blogs da cidade mesmo algumas dessas cidades que participam no Terno Municipal a gente faz uma busca aí buscando informações e nem os próprios blogs da cidade noticiam Remanso que se classificou em segundo lugar lembrando que temos também no grupo 21 Araçaz e Feira de Santana seleção de Feira depois de muito tempo voltando ao Sertame fez uma bela campanha nessa primeira fase foi a primeira colocada a seleção do grupo 22 Itabuna esse grupo está errado Itabuna e Catu não Itabuna e o Baitaba esse jogo entre a seleção de Catu é Itaberaba e Catu Itaberaba e Catu colocaram errado lá no grupo 23 temos Biritinga e Crisópolis no grupo 24 Conceição do Jacuípe e Conceição do Coité a terra do Pim contra a seleção do Pim o que a gente pode dar eu aposto em Coité pela tradição e por ter um artimeiro público exatamente no grupo 25 Serrinha e Santo Amaro será que Santo Amaro vai ter tropeço pela frente de Itabuna não, não eu acredito que Santo Amaro como diz o torcedor Maro, Maro é muito forte a torcida de Santo Amaro é verdade o técnico de Serrinha vem com o novo técnico não é de Madana exatamente o técnico hoje foi demitido foi demitido deixou o cargo de treinador da seleção de Serrinha e agora que vai ter um novo técnico a gente vai pondir as informações para passar melhor para os telespectadores ontem houve uma discussão entre o atleta galego e o treinador da seleção de Serrinha portanto hoje a reunião definiu tem presidente de liga também que já depois lá no Ligerinho o bloco de esporte lá de Porto Seguro que depois do intermunicipal está entregando o cargo da Liga inclusive com a reunião acontecendo na noite de hoje lá em Porto Seguro o presidente da Liga de Porto Seguro abandonou o barco eu acho que não só de Porto Seguro como muitos muitos presidentes vai largar o barco ao final desse campeonato da municipal pelas dificuldades que vem enfrentando e esse ano então um ano em que o país vive uma crise terrível onde o maior patrocinador é a prefeitura municipal e as prefeituras não tem passado verbas suficientes para bancar as seleções com isso muitos presidentes vão abandonar as suas ligas com certeza a seleção campeã Cachoeira enfrenta Lauro de Freitas Cachoeira que entrou de última hora aí no certame mas se classificou Maragogipe enfrentando Sapiaçu Cruz das Alves enfrentando Nazaré Santo Antônio de Jesus enfrentando Salinas da Margarida Ituberá enfrentando Valença e também temos aí o confronto do grupo 31 Castro Alves e Ibirataya no grupo 32 Itajibá e Gandu no grupo 33 Itabuna e o Baitaba a seleção do nosso amigo Aldo Bonfim no grupo 34 Gitaúna e Uruçuca há quem diga que o Uruçuca pegou um osso duro de ruer lá em Gitaúna meu caro Gilmar Fernandes exatamente é o Uruçuca que vinha fazendo boa competição no início boleando depois levou o primeiro gol já empatou 0x0 a última rodada da primeira fase contra a seleção de Guaraci vista como o principal clássico da região na primeira fase e aí Gerardo demonstrou que tem lá suas fragilidades Gitaúna que fez boa campanha também é complicado para o Uruçuca no grupo 35 Ibicuí e Coaraci Ibicuí que fez aí uma boa campanha ficando em segundo lugar no seu grupo enfrentando a seleção de Coaraci que era esperada frente a frente com a seleção de Uruçuca acabou perdendo o primeiro confronto acho que essa foi a diferença mas depois também meu caro talento teve dificuldades para ganhar metabuna foi uma zero ao curso teve placares magrinhos magrinhos não correspondeu com os investimentos expectativas justamente dos investimentos que foram feitos com a montagem do time mas de qualquer forma chega como favorito para enfrentar Ibicuí no grupo 36 pelo que vimos Tororó é favorito contra a seleção de Uruçuca exatamente Tororó pelo que a gente viu dois amistosos contra a seleção de Ibicaraí tem muita qualidade pode ser que nesse período de tempo tenha um pouco de queda mas certamente é uma seleção melhor desse confronto Firmino Alves e Buararema isso se Buararema não perder os pontos que está previsto perder o julgamento acontece na quarta-feira Firmino Alves e Ibicaraí só se Buararema perdeu os pontos a seleção de Ibicaraí indo para enfrentar Paratinga tudo indica que vamos esperar para ver no grupo 38 Paratinga e Ibicaraí é o normal a venda punição muda e Itapetinga vai para Paratinga e Ibicaraí enfrenta Firmino Alves temos também o grupo 39 com Porto Segura e Itapetinga aqui é duelo de seleções bicampeãs e certamente rivalidade a toda prova meu caro Márcio Maurício com certeza tanto a seleção de Ibicaraí sempre fez boas seleções né Porto Segura a mesma coisa é um jogo que o Porto Segura não estava querendo pegar o Tapetinha tentou acho que o jogo foi os dois jogos os dois últimos jogos de Porto Segura já já sabia que ia pegar o Tapetinha fizeram de tudo para não pegar porque o Porto Segura já apesar que o Porto Segura já passou por Tapetinha em 2013 porque na verdade nos últimos anos tem acontecido esse confronto entre essas duas seleções e sempre o Porto Segura o Porto Segura está lá no notário exatamente assim no nível um pouco mais alto existe um equilíbrio justamente por cima se tratar de uma seleção de Opa é o clássico e uma classe casa cheia tanto em Tapetinha como em Porto Segura vale lembrar que a seleção de Tapetinha meu caro Zinho do Nascimento vinha com problemas financeiros os atletas estavam há 60 dias sem receber problemas na prestação de conta do ano anterior o repasso deste ano não tinha chegado e a seleção mesmo assim foi levando e fez uma boa campanha se classificando em primeiro no segundo exatamente e esse problema de aula financeira de Tapetinha veio desde o ano passado eu me lembrei que a gente tinha um jogador que entrava em contato com a gente e passava essas informações e Tapetinha tinha essa dificuldade financeira e que parece que esse ano também ainda continuou refletindo o futuro com certeza o grupo 40 Brumado Luiz Eduardo Magalhães menos mal para Luiz Eduardo que diminui a viagem né Sandor a viagem já ficou pela metade já fica mais próximo não é tão próximo assim mas de qualquer forma já diminui pela metade a distância quando Luiz Eduardo Magalhães poderia enfrentar ou Guararema ou a seleção de Bicaragua com certeza no grupo 41 Prado e Eunato sem validade mais uma vez da região de lá no grupo 42 temos aí Itabela do nosso amigo Bagaceira enfrentando Itamaraju que é uma das fortes candidatas ao título de uma Fernanda Itamaraju de Rose né que nos faz lembrar a história aqui dos jogos em Bicaragua e Itamaraju tem tudo para passar apesar da rivalidade das duas equipes e Itamaraju está com a seleção mais forte essa temporada beleza portanto aí destrinchada a sexta rodada do campeonato intermunicipal de futebol a gente vai ficar no aguardo certamente desse julgamento de quarta-feira até lá não se fala em outra coisa meu caro talento em preto e branco até porque a transmissão no domingo a gente precisa se organizar para quando tiver definido onde é que nós vamos trabalhar é exatamente essa questão do na verdade um atraso nessa questão da definição do jogo isso acaba atrapalhando também a nós que fazemos a cobertura do jogo da seleção de Bicaragui justamente em planejar a viagem se planejamos para viajar ali menos de 100 km ou planejamos para viajar 670 km o custo é maior e para isso a gente precisa de mais tempo isso acaba atrapalhando a gente porque lógico a gente tem que buscar os nossos colaboradores para bancar a nossa ida até Paratinga ou até a cidade de Itororó e atrapalha também a questão que a gente precisa do planejamento porque precisamos entrar em contato com a cidade onde vai jogar para saber a condição que bancada se tem cabine se tem condição de transmissão tudo isso dificulta e a gente só vai ter essa resposta depois de quarta-feira perfeito e acaba atrapalhando todo mundo todo mundo no prejuízo as ligas ficam prejudicadas as emissoras que cobrem os jogos também prejudicadas acho que deveria ter um bom senso ter feito esse julgamento na segunda-feira amanhã a gente já saberia o resultado e aí sim começaria na verdade vamos perder quase uma semana vamos em cima da hora ter que resolver as questões que deveriam ser resolvidas um pouco antes com certeza concluímos mais um programa nosso PFC agradecendo ao Márcio e ao Alício pela participação está convidado para voltar semana que vem neste mesmo horário e a gente agradece a você pela participação eu que agradeço por estar participando aqui com mais colegas é sempre um prazer falar com você e lembrando outra coisa você é um descoberdor de talento que eu estou hoje onde cheguei graças a você você que me descobriu também e eu nem sabia disso não é você ter ideia é um talento em preto e branco descobrindo novos talentos meu caro talento foi uma satisfação mais uma vez estar ao seu lado espero que a vossa excelência volte na semana que vem é sempre uma alegria estar junto com os companheiros usando aqui o botão do Gimar Fernandes é sempre uma alegria e é verdadeiro estar sempre ao lado dos companheiros a gente que aproveita o Inter Municipal para dar um pouquinho mais junto os domingos quando a gente não está com as famílias com a mulher e os filhos mas a gente está com a outra família que a gente acabou de formar que essa equipe da Palestina para mim é uma família e que aos domingos nós temos esse prazer de estar juntos para poder levar exatamente ao ouvinte a quem gosta do trabalho da gente as informações do Campeonato Municipal e principalmente da seleção de Bicarain essa família a Palestina FM que está indo para o terceiro ano e graças a Deus caindo nas graças do povo meu caro Jornal Fernandes obrigado pela sua presença a alegria é toda minha eu tenho que agradecer mais uma vez estar fazendo parte desse super programa não há mais uma vez estaremos aí sendo vistos pelo mundo né através da TV ABN e certamente estaremos aí na próxima com muito mais detalhes informações do Inter Municipal é um campeonato que está no sangue da gente está na alma como o nosso talheiro costuma dizer usando palavras dele também beleza Zilton Nascimento o plantão esportivo mais informativo do Rádio Baiano domingo mais um show de transmissão e você fazendo a conexão com o mundo exatamente domingo estaremos de volta com certeza a gente agradece a sua participação agora mais experiente depois de participar da oficina de Rádio Jornalismo espero que tenha algo de mais valioso para passar para a gente aí no decorrer das semanas com certeza estaremos aprendendo também beleza a gente agradece mais uma vez lembrando que o nosso PFC o nosso Palestina Futebol Clube toda semana com tudo o que acontece sobre o campeonato intermunicipal de futebol você acompanha lá na tvabn.blogspot.com também no superblog da BN.blogspot.com a programação esportiva da Palestina FM tem uma grade claro que a gente sabe de qual é salteado de segunda a sexta-feira das 6h às 7h da manhã tem o primeiro programa esportivo do dia no giro da bola sobre o comando dele Sandoval ao lado do seu fiel escudeiro Henrique Alves e do Zezinho Souza de segunda a sexta-feira do meio-dia às 13h chega esse amigo que eu vos falo a BN com o programa bola na rede tendo segundas e sextas-feiras a participação especial do Ionilo Guedes companheiro da Rádio Nova da Bunda de segunda a sexta às 18h30 às 19h Gilmar Fernandes a energia de toda a Bahia ao lado do seu fiel escudeiro Zinho do Nascimento com o programa para a resenha final a gente fica por aqui prometendo voltar na próxima segunda-feira gravando mais um programa já falando da sétima rodada primeira da segunda fase do Campeonato Interno Municipal valeu galera